O novo sistema XD Play aqui da Crazy Run chegou, e eu vou contar tudinho pra você nesse vídeo, então fica até o final do vídeo pra saber como funciona, vou testar aqui com vocês. XD Play chega na Crazy Run para criar a partida juntando vários jogadores de outros mundos. Se prepare para corridas competitivas e com mais pessoas. E aqui na entrada da Crazy Run tem essa plataforma amarela, e quando você pisa aqui em cima o tempo contabiliza da hora que vai começar a partida. Então todos os jogadores tem que subir aqui ao mesmo tempo, e eu vou ver junto com vocês tudinho, vamos lá. E olha só esse sistema galera, olha só que legal, eles mostram obstáculos que tem na partida. E aqui a gente inicia, aqui no começo deu uma travada um pouquinho, e como é um sistema novo galera, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, que conforme vai aparecer nos bugs, o PKXD vai corrigindo aqui. Vamos chegar aqui ao final já de cara com a parede, tem bastante gente aqui no servidor, e eu consegui ser a primeira, acertei a porta aqui de cara. E o mais legal é que você vai ter a oportunidade de encontrar creators, admins, e olha só a galerinha que quando me viu, caiu no mundo de creator né galera. E você vai ter a oportunidade de cair no mundo aí sim de um creator que você é fã. Então vamos lá para outra partida, o sistema acaba jogando a gente para o servidor que a gente estava, e eu vou começar outra partida aqui. Nesse servidor não encontrei nenhum conhecido meu aqui. Vou jogar uma outra partida aqui, vamos ver como vai ser. Me conta aqui nos comentários se você já atualizou o PKXD, e já jogou alguma partida aqui nesse sistema novo. E conta aqui para a gente qual foi a sua experiência, o que você achou dessa nova Crazy Ram. E vou deixar uma palavra chave para vocês escreverem aí, se vocês assistiram o vídeo até aqui, escrevam aí nos comentários. Crazy Ram. Eu gostei bastante porque assim as pessoas vão ter a oportunidade de encontrar creators, admins, né. Quem nunca jogou com admin aí, pode ter a oportunidade de encontrar com ele. E olha só, nessa segunda corrida eu encontrei um amigo, um sorvetinho. A gente caiu na mesma jogada, que legal pessoal. E chegou o momento de eu pedir o seu like no vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui para a gente, galerinha. E o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e tchau. Tchau.